O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, concedeu entrevista coletiva para falar sobre as prisões provisórias do secretário municipal de educação, Marcos Aurélio Marques, e do secretário adjunto da SEMED, Erivaldo de Souza, pela Polícia Federal, que deflagrou a Operação Ciranda, para investigar irregularidades nos contratos de transporte fluvial para atender alunos de áreas ribeirinhas do Baixo e Médio Madeira. Nós conseguimos partir do contrato firmado em 2014, ainda na gestão anterior, que é o contrato que está vigente até a presente data. Os contratos públicos são efetivados por um prazo, os contratos de prestação de serviço continuado, eles são efetivados no prazo de cinco anos. E a cada ano ocorre uma renovação. Então, esse contrato foi elaborado em 2014, na época com um valor aproximado de cinco milhões de reais por ano. Em 2015, ele sofreu um reajuste de aproximadamente um milhão, aproximadamente 25%. Desde então, de 2015 até os dias atuais, esse contrato não sofreu qualquer reajuste. O contrato estava... ele podia... foi renovado por dois grandes motivos. O primeiro motivo é que a renovação desse contrato, ocorrida em fevereiro deste ano, em fevereiro deste ano, era absolutamente legal. E, segundo, nós não poderíamos deixar, sem acesso às escolas, aproximadamente 2.500 crianças do Médio e do Baixo Madeira. Do Médio e do Baixo Madeira. Em dezembro de 2017, ou seja, esse contrato foi celebrado em 2014, renovado em 2015 e aditivado em seus valores. Em 2016, foi novamente renovado. Em 2000... desse momento, de 2017 para 2018. Agora, já no início de 2018, houve a renovação, a nova renovação desse contrato, seria a última renovação. A partir daí, ele teria que ser... teria que ser feito uma nova licitação. O prefeito explicou que, em dezembro de 2017, a Controladoria Geral da União identificou falhas no contrato, principalmente por não cumprimento de normas de segurança. Por este motivo, foi instituída uma comissão apuratória e concedido o prazo de 180 dias para ajustes, o que estava sendo cumprido. O contrato foi renovado em 2017. Em dezembro de 2016, no dia 15 de dezembro de 2016, nós recebemos oficialmente um relatório da Controladoria Geral da União, a CGU, apontando uma série de inconformidades no contrato e algumas irregularidades. A própria CGU nos concediu um prazo de seis meses para adequação. Em momento algum, a CGU recomendou a não renovação do contrato. Recomendou a realização de ajustes e correção de algumas inconformidades. Nós, em janeiro de 2017, criamos uma comissão de 2018, em janeiro de 2018, quer dizer, foi em dezembro de 2017, foi o relatório da CGU, e em janeiro de 2018, nós nomeamos uma comissão, isso tem publicação no Diário Oficial do Município, uma comissão para apurar essas irregularidades. Teve início o trabalho de apuração, que ainda não está concluído, e surgiu a necessidade, aí chegou, chegamos em fevereiro de 2017. O apuratório ainda não estava concluído, mas já estava, e está bastante avançado. Eu diria que aproximadamente 80% das diligências já realizadas. Nós chegamos naquele momento, ou se rescindia aquele contrato, se partia para uma nova licitação, e nós ficaríamos com 2.500 crianças sem aulas, por aproximadamente 4, 5, até 6 meses, que é o tempo de um processo licitatório dessa complexidade. Não havia impedimento e nem recomendação da CGU pela não renovação do contrato. O contrato foi renovado sem o aditivo de R$ 1,00 sequer no valor que era praticado. O prefeito também disse que o secretário pediu exoneração do cargo, e mais uma vez, ressaltou a falha no contrato que já vinha sendo executado há quatro anos. O secretário, o secretário, a pedido dele, será exonerado através do advogado. Me foi passado que ele preferiu este caminho, até para que tenha tranquilidade para preparar a sua defesa. Enfim, não teria condições hoje de continuar à frente, depois da solução desse problema, depois do término desse prazo, desta prisão temporária, e a pedido dele, ainda hoje deve ser publicado o decreto de exoneração. O prefeito Hildon Chaves ressaltou que em sua gestão, vem zelando pela transparência e combate à corrupção. Hoje eu não tenho elementos que o professor Marcos tenha praticado qualquer ato de corrupção. O que nós estamos tratando, e não adianta querer aumentar isso aí, nós temos que ter o pé no chão, nós não temos que ficar torcendo pelo pior. O fato que está sob julgamento é a renovação pela quinta vez num contrato que já tinha sido renovado três vezes anteriormente. É simplesmente isso. Então, esta é a questão. Nós não estamos falando de um esquema de corrupção instalado na gestão, na prefeitura, na Secretaria de Educação. Não é absolutamente nada disso. O que é certo, é certo.